Esse prazer é realmente todo meu Meu amigo Augusto César Eino Oi Obrigado por ter aceitado o convite Que alegria rapaz Estamos aqui Que coisa boa Amigo é sempre assim É se doando né Mas Amigo que faz você sentado na mesa de um bar Eu é quem pergunto Você tá fazendo o que nessa mesa de bar Meu irmão Esperando por Bela Então vamos cantar Amigo É pra essas coisas Pra vocês Vamos lá garoto Amigo que faz pensativo Nessa mesa de bar Estou esperando por ela Que prometeu voltar Amigo Eu não quero ser Seu desmancha prazer Mas eu vou lhe contar Eu vi Sua amada com outro Noutra mesa de bar Amigo Essa história mil vezes Alguém me contou Perguntei a verdade Ela disse Que não tem outro amor Eu acho que ela me ama E que nunca me engana Só não quer se entregar Se acaso O que diz Por verdade Posso até perdoar Amigo Eu também já sofri Essa desilusão É um sofredor Posso até compreender Eu sei que o jogo é difícil E você vai perder Amigo Eu fico esperando Nessa mesa de bar Quero lhe agradecer Mas sei que no fim desse jogo Quem perdeu foi você Pode aplaudir, gente! Augusto César Meu amigo Paulo Márcio Eu acho que ela me ama E que nunca me engana Só não quer se entregar Mas se acaso O que diz Por verdade Posso até perdoar Amigo Eu também já sofri Essa desilusão Experiência Posso até compreender Eu sei que o jogo é difícil E você vai perder Amigo Eu fico esperando Nessa mesa de bar Quero lhe agradecer Mas sei que no fim desse jogo Quem perdeu foi você Eu sei que no fim desse jogo Quem perdeu foi você Mas sei que no fim desse jogo Quem perdeu foi você Foi você Foi você Obrigado, meu amigo Augusto Sosa Tchau, gente! Depois a gente conta essa história novamente Paulinho, parabéns! Obrigado pela presença, garoto! Ei! Ei!